E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar 3 melhores addons aqui pra vocês Pro Minecraft PA, beleza? Ou seja, eu vou trazer aqui um top 3 addons pra vocês Espero que vocês curtam esse vídeo e agora sem enrolação, bora logo que eu vou mostrar esses addons pra vocês Já vou adiantando que tem os addons aí, véi, que é muito top, é muito top mesmo, então bora lá Então galera, o primeiro addon dessa lista a gente já começa como? A gente já começa com o addon top, tá ligado? Isso é louco, irmão, ó, pra vocês terem uma ideia, aqui tem uma formiga, eu acho, acho que isso aqui é uma formiga galera Olha isso aqui, tamaninho isso aqui, ó, mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é essa onça pintada Olha esse filhote de onça pintada aqui, a mãe dela tá aqui na frente, ó, a mãe dela é essa daqui Olha essa onça pintada aqui galera, acabei de spawnar, né, pra ver se o addon tava funcionando E mano, esse addon aqui é o Y Creatories, alguma coisa assim, tá ligado? E eu vou mostrar aqui, tem muitos mobs, sério, esse addon aqui ele adiciona mais de 100 animais aqui pro seu jogo Então tipo, é uma coisa colossal assim mesmo E eu vou tá mostrando os principais aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, né? Eu tenho outros addons pra mostrar também, tá ligado? Então ó, primeira coisa, eu vou espalhar um leão, beleza? Talvez uma leoa, uma leoa eu acho que seria legal Um leão e uma leoa, beleza? Tá, dois animais principais aí, né? O tubarão também seria uma coisa bem da hora Ó, tem o tubarão baleia, não, tubarão branco é mais da hora, né? Tubarão branco é mais da hora Deixa eu ver aqui, macaco, macaco também é uma coisa da hora Tem todos, todos não, né? Mas tem muitos, muitos, muitos animais mesmo que você pode spawnar aqui Eu tenho uma curiosidade aqui, será que tem zebra? Ah, você tá brincando, velho, tem zebra? Nossa, tem zebra, mano, que da hora, sério A minha vontade é mostrar todos os animais que foram adicionados aqui nesse addon, né? Mas não vai dar, galera, não vai dar senão o vídeo vai ficar muito grande Mas, deixa aí nos comentários Se você quer que eu faça um vídeo específico só mostrando esse addon Que tem mais de 100 animais aqui Deixa aí nos comentários, beleza? Pra mim saber Comenta aí se você quer um vídeo específico só desse addon, beleza? Então vamos começar aqui a spawnar os mobs Que bicho é esse que spawnou aqui? Caraca, velho, que bicho que é esse aqui? Acho que é um cabrito, velho Eu sei lá, acho que é um cabrito Sei lá, galera Enfim, vamos spawnar aqui o leão Olha que da hora Esse leão aqui, você é louco? Não, nossa, velho Quase que eu esqueci o ano do elefante O elefante é da hora demais, velho Meu Deus Ó, deixa eu ver aqui, elefante Ué, cadê o elefante? Não tem elefante? Sabe por que eu falei que tá... O quê? Não tem elefante? Como assim, galera? Deixa eu ver aqui se tem elefante Ué, galera, agora eu não tô achando elefante não Mas eu vi em um vídeo que tinha elefante Acho que aqui no meu não... Não tá aparecendo não Eu vou... Ó, tem rinoceronte, né? Mas não é elefante, galera Ó, tem até cobra Você é louco? Tem até cobra e não tem elefante Como assim? É sério isso? Vocês viram o leão aí, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o leão Olha esse leão aí, ó Tava tomando banho ali no lago Os olhos dele aqui do lado, ó Todo quadradão leão Aí tá se espreguiçando as ideias As ideias do leão Tá Eu vou colocar uma leoa pra você aqui, leão Olha a leoa, ela também aí Agacha, né? Olha que da hora, véi Nossa, que addon legal Deixa a nossa Minecraft muito mais realista Porque, tipo, vai ter animais aqui, né? Tá Vamos aqui spawnar, então, um tubarão branco Caraca, não vai ter espaço pra um tubarão branco, não, véi Se tivesse um mar aqui, tinha como, né? Deixa eu ver Esse lago aqui, ó Ah, tem um mar logo aqui na frente Então é aqui mesmo que eu vou spawnar o tubarão Deve ter baleia também, galera É que eu não sei todos os animais que tem aqui, né? Até porque são mais de 100 Mas, enfim Olha aqui o tubarão branco Caraca Olha isso daqui Nossa, muito da hora mesmo Que realista, mano E agora que tem peixes aqui no Minecraft, né? Nossa, ficou muito mais da hora Cê é louco? Eu vou tentar pegar uma baleia aqui, ó Baleia Baleia eu sei que tem Tubarão baleia Baleia gigante Caraca, tem uma baleia gigante Vamos ver aqui Será que a baleia, ela luta contra o tubarão? Olha essa baleia aqui, galera É daquelas baleias chatadas, né? Olha, ela sobe até aqui pra respirar Não acredito, velho Não acredito que o cara pensou nisso na hora que tava criando Nossa, a baleia sobe até aqui pra respirar, velho Eu não tô acreditando nisso Esses addons do Minecraft, o EF, ficam melhor a cada dia, velho Que impressionante, sério Tá, aqui a gente tem o macaco Olha aqui o macaco, bem legalzinho mesmo E ele fica fazendo umas acobra... Como é que é, velho? Nossa, falei totalmente errado agora Acho que é acrobacia Agora acertei Olha, ele fica aí fazendo umas acrobacia aí Que coisa doida, velho Meu Deus Que da hora esse addons, sério Tá, vou esparar aqui umas zebras também Tô super empolgado, né? Cês perceberam que eu me empolguei com esse addons, né? Caraca Olha essa zebra aqui Nossa, que da hora, velho Sério, eu tô me sentindo no... na selva Tô me sentindo na selva aqui Seria da hora se o Minecraft... É... a própria Mojang adicionasse esses animais Seria da hora demais Olha essa cobra aqui, velho É bem da hora mesmo Tem até cobra aqui nesse addon pra vocês terem uma ideia Olha, eu vou quebrar esses blocos aqui pra vocês conseguirem ver ela Será que ela se arrasteja? Mas enfim, que da hora Tá, tem um rinoceronte aqui também Eu infelizmente não consegui achar o elefante, né? Mas eu acho que... Olha, tem como montar aqui no... Nossa, tá zoando, velho Tô montado em cima de um rinoceronte Me respeita, me respeita que eu... Nossa, velho Nossa, eu sou o cara, hein? Caraca Eu sou o Tarzan, mano Não sei porque eu falei que eu sou o Tarzan Não tem nada a ver, né? Mas beleza Vamos pro próximo addon aí E aí, galera Eu juro que não tava chovendo Sério Enquanto eu não tava gravando Não choveu uma sequer vez Aí eu comecei a gravar aí, ó Choveu e... Nossa, velho Só pra atrapalhar o vídeo, sério Estamos aqui com o segundo addon da nossa lista, beleza? E como vocês podem perceber Ó, já começamos como? Já começamos como? Com uma ponte incrível aqui, velho Ó, vou atravessar o lago aqui, ó Normalmente Que ponte top, velho E tipo, esse addon aqui É um addon que adiciona vários móveis aqui pro seu Minecraft Eu não sei se o nome dele é Furnicraft Eu não sei, é algo assim E tipo, ele adiciona vários móveis Mas eu tava olhando ali no inventário E vi que tem uns itens mais aleatórios aqui, ó Tipo essa cerquinha Você pode usar aqui pra... Pra colocar na frente da sua casa, né? Olha que da hora Dá pra fazer uma cerquinha na frente da sua casa E meio que proteger, né? A frente da sua casa É, tá bom que dá pra passar por cima, né? Mas... Olha que da hora essa cerca aqui Tem essa escada também Isso aqui é uma escada? Caraca, isso aqui é uma escada E tem isso aqui Ah, isso aqui também é cerca, ó Mano, que da hora Não é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Mas eu acabei achando aqui Essa ponte Essas escadas aqui Mas enfim O que eu quero mostrar pra vocês desse addon aqui É os móveis que ele adiciona, beleza? Porque esse addon aqui adiciona muitos móveis E esses móveis são muito da hora Olha isso daqui, ó Já começa como? Com uma TV aqui Incrível Que me chamou a atenção demais Velho Que da hora Esses addons do Minecraft Eu já tô falando pra vocês, véi Tá evoluindo, véi Tá evoluindo Esses addons do Minecraft PE Então, olha isso daí, ó Uma TV Eu acho que não Eu acho que é um monitor, né? De computador Eu vou mostrar algumas coisas aqui Pra vocês conseguirem ter uma ideia De... Do que que tem nesse addon, beleza? Então, vocês já viram que tem esse monitor aqui, né? De... De computador Também tem esse armário aqui, ó Tem várias armaduras aqui E se eu não me engano Tem como guardar coisa aqui dentro Deixa eu ver aqui, ó É, se você mirar nele Tem esse baú aqui Que você pode guardar suas roupas aqui no armário Então ele é funcional, beleza? Se você tiver construindo um parque aí Você pode colocar também esses bancos Que fica bem da hora, né? Aqueles bancos de parque mesmo De madeira É... Aqui você também pode Colocar uma luz É... Eu precisaria ter um teto aqui, né? Eu vou colocar debaixo da árvore mesmo Essa luz elétrica aqui Olha que da hora, galera Ela acende, né? Deixa eu ver aqui Eu não sei como é que acende essa luz Provavelmente tem um jeito de acender ela Será que é agachando? Deixa eu ver Ah, eu não sei, galera Eu não consigo acender ela Mas eu sei que ela acende E fica desse jeito aqui, ó Que tá na minha mão, beleza? Também tem aqui uma câmera de segurança Olha que da hora Tem câmera de segurança Esses addons aqui Realmente estão muito tops Então também tem uma banheira aqui Olha essa banheira aqui Acho que ela também é funcional Deixa eu ver se tem... É... Tem como entrar aqui dentro da banheira Olha que da hora Tem como entrar dentro da banheira aqui Bem top Também tem aqui uma cadeira gamer Olha essa cadeira gamer aqui Tá bem realista, hein? E também tem essa mesa aqui, ó Cheia de computadores É uma mesa gamer também Então tem como você fazer o seguinte Você pode aqui colocar uma mesa gamer E colocar uma cadeira aqui Olha que da hora que fica, galera E também tem esse box aqui Pra meio que você tomar banho Olha que da hora isso daqui Você pode ficar aqui dentro E tomar um banho aqui Isso aqui é muito... Nossa, sumiu aqui Nossa, deu um banho incrível agora Mas enfim Isso aqui é muito bom Pra você fazer machima no Minecraft Então é a mesma coisa do addon anterior Se vocês quiserem aí um vídeo mais completo Mostrando esse addon Deixa aí nos comentários, beleza? Só pra mim saber mesmo Então, galera Por fim, eu tenho mais um addon aqui Pra mostrar pra vocês Mas antes de eu mostrar ele Eu gostaria de pedir uma coisa Se você tá assistindo o vídeo Até esse exato momento E ainda não é inscrito Se inscreva aí Pra fazer parte da nossa família dos mitos Tem vídeo aqui no canal Quase todos os dias Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda Então agora o último addon Que eu quero mostrar pra vocês É outro addon que também é muito completo aqui É do Ben 10, beleza? Então como vocês podem perceber Está ele aqui, ó O próprio Aqui com... Como é que é? O Omnitrix aqui na mão, beleza? É outro addon bem completo aqui também Eu fiz um vídeo Se eu lembrar Vai estar passando o card aí na tela Só desse addon aqui Eu fiz um vídeo específico Só desse addon aqui, beleza? Faz um tempo já Mas enfim Aqui tem o Massa, né? O Massa Cinzenta Acho que é isso mesmo É um dos... Um dos aliens, né? Que ele se transforma Tem o Bala aqui também Acho que era bola de canhão O nome dele, velho Mas aqui tá escrito Bala Mas enfim A gente tem aqui também Esse XLR8 Que é aquele que corria, né? E tal Tem um Eco Eco Também aqui Acho que esse daqui fazia barulho, né? Alguma coisa assim Não me lembro Enfim Tem o Diamante aqui também Ó O Diamante é aquele fortão, né? Feito de diamante É, o próprio nome diz Tem o Vil... Vil... Como é que é? Vilgax Vilgax Eu acho que esse é um... É tipo... É tipo um vilão aqui, né? Eu acho que é o vilão do Ben 10 Sei lá Mas enfim Ele tá com a textura bugada aqui Como vocês podem perceber Mas eu acho que se vocês instalarem um Adam Não vai tá bugado desse jeito aqui, beleza? E também tem aqui O último Deixa eu ver aqui O último alien Ah, é aquele alien lá É... Que era tipo um cachorro assim Bem da hora também Enfim Esses foram os Adels Que eu queria mostrar pra vocês aqui Nesse vídeo, beleza? Vou encerrar o vídeo chovendo aqui Porque eu já cansei de tirar a chuva, galera Espero que vocês tenham gostado Se você curte esse tipo de vídeo Deixa o like aí, beleza? Pra ter cada vez mais Esse estilo de vídeo aqui no canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Só não se esqueça Jesus te ama E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí